Aí, gravou. É, pessoal, olha o que chegou aqui em casa. O gibi do Fortnite! É! Finalmente chegou o gibi do Fortnite. Depois, em outro vídeo, eu vou estar mostrando mais o gibi, tá? É, é isso. Ô, desfoque da câmera aí. Aqui, ó. Legal, né? É, só queria mostrar o gibi mesmo. Tchau!